E uma das grandes perguntas é, sempre da limpeza profissional, quanto tempo dura um equipamento de limpeza? Quanto tempo dura um MOP ou um MOX, como é o equipamento da Maxitex? Olá, tudo bem? Meu nome é Mário Guedes, eu sou professor e coordenador dos cursos de limpeza profissional na FACOP, a Fundação de Aseio e Conservação, Serviços Especializados e Facilites, aqui do estado do Paraná. Essa fundação tem por bases, dentre sua ampla gama de serviços, também a capacitação dos profissionais do ramo de terceirização de serviços, dentre eles, a limpeza profissional. A partir dessas premissas da instituição, a FACOP, em alguns anos, já desenvolve uma parceria com a Maxitex. A gente conheceu a FACOP através de um grande amigo meu, diretor do grupo Spartan Brasil, uma empresa líder mundial de químicos, né? Me fez um convite para conhecer a FACOP. A gente criou uma parceria junto com eles para o quê? Para testar os nossos equipamentos, para colocar junto ao usuário final esse equipamento e ver, adaptar, fazer a aderência do nosso equipamento para o verdadeiro usuário. E aí, isso acabou se concretizando, uma grande parceria, que vem cada vez a Maxitex evoluindo seus equipamentos para o uso final do usuário e na prática, dentro da sala de aula, com o melhor químico, com o melhor equipamento. No mercado brasileiro, até vou dizer, ainda tem nível mundial. As pessoas dizem, ah, esse equipamento dura tantas lavagens, ah, meu pano de microfibra dura 500 lavagens. Tem que ter parâmetro, tem que ter uma norma, um laboratório para dizer isso. As pessoas falam o que querem, do jeito que querem. É como se tu comprasse um automóvel e diz, ah, meu carro faz o consumo, faz 20 quilômetros por litro. A miséria é na cidade, é na estrada, é uma caminhonete, é com álcool, é com gasolina. Então, nós estamos, junto com a FACOP, criando uma normatização, uma padronização de equipamento para levar isso para o mercado. A metodologia criada pela FACOP é pioneira, uma vez que no mercado da limpeza profissional, e até mesmo quando a gente vai para a área acadêmica ou científica, não existe nenhuma metodologia de testes para esses equipamentos voltados para a limpeza profissional. A partir de testes em loco, que foram desenvolvidos em um ano, em dois locais, dentro da unidade da FACOP, e numa unidade básica de saúde, aqui na região de Almirante Itamandaré, e esses profissionais utilizando esses equipamentos dia após dia. Buscamos, assim, avaliar a capacidade desses equipamentos, realizar uma limpeza profissional de qualidade e quanto tempo esses equipamentos duram. Os MOCs da Maxitex, dentro dessa metodologia, foram divididos em dois grupos, compostos de equipamentos para limpeza seca e equipamentos para limpeza úmida e molhada. Esses equipamentos foram utilizados pelos profissionais de limpeza durante um mês e, no final desse mês, esses equipamentos eram medidos, pesados e avaliados quanto à sua estrutura física e também à sua estrutura de fio, de material teixo. Tendo em vista as medidas adquiridas, durante um período de um ano, essas medidas foram submetidas a testes estatísticos para comparação de médias, medianas, desvios padrões, para gerar os resultados obtidos. A partir desse momento, podemos comparar aqui os equipamentos nunca utilizados e os equipamentos já com seis meses de uso. O desgaste é bastante visível. Uns equipamentos com diferentes fibras têxteis têm um desgaste maior e outros num desgaste menor. Mas, para sair dessa condição de apenas observação, foram feitas as medidas comentadas. Como conclusões, obtivemos que os MOCs da Maxitex duram, no mínimo, quatro meses nessas condições de uso. Também, esses quatro meses, eles são influenciados pela capacitação das equipes que utilizam esses equipamentos, sendo que equipes capacitadas quanto a técnicas de limpeza profissional tendem a permanecer ou a utilizar esses equipamentos de uma maneira mais adequada e esses equipamentos se demonstram mais duráveis nas mãos dessas equipes capacitadas. Produtos químicos também de limpeza profissional influenciam nessa resposta do equipamento. Produtos químicos de limpeza doméstica, esses que são adquiridos sem tanto rigor, influenciam no desgaste desses equipamentos. Também, esses equipamentos da Maxitex duram pelo menos 40 lavações em máquinas de ação mecânica. Como premissas futuras, os desdobramentos deste estudo científico são, primeiro, poder testar outros equipamentos e adequar a metodologia de teste para certificar diferentes materiais e diferentes fornecedores de fios e fibras. Também, a parceria com outros institutos de pesquisa para testar a capacidade de absorção de água, a resistência ao cloro e a própria composição dessas fibras num equipamento já formado. Então, essa pesquisa serve como base e certificação para a empresa Maxitex com a durabilidade dos equipamentos, a eficiência e a qualidade deles na limpeza profissional e também, assim, podemos atestar que esses equipamentos podem, sim, ser utilizados de uma maneira adequada por pessoas capacitadas, garantindo uma vida longa e uma qualidade na limpeza, na saúde e na segurança dos usuários da limpeza profissional.